Olá, boa noite. Eu sou Roberto Camargo e estamos no ar com a última edição de hoje do Governo Agora. A Câmara dos Deputados deve votar ainda hoje a medida provisória que trata da reforma administrativa e reduz o número de ministérios de 39 para 22. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, ressaltou a importância da aprovação dessa MP. O governo se sente plenamente contemplado porque 95% do texto original está acatado no relatório. Nós temos tranquilidade de que a reforma administrativa será bem concluída hoje e vai dar condição, então, de tranquilidade aos diversos ministros e ministérios para que vários programas que estão para serem apresentados à sociedade brasileira possam ser feitos. Quem quiser concorrer a bolsas integrais e parciais de ensino superior deve ficar atento às datas do ProUni, o programa Universidade para Todos. O Ministério da Educação publicou hoje o edital referente ao processo seletivo do segundo semestre do programa. Podem participar candidatos que não tenham diploma de ensino superior e que tenham feito o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. As bolsas podem ser integrais ou parciais. As integrais são para estudantes com renda familiar bruta per capita de até um salário mínimo e meio. Já as bolsas parciais são para candidatos que têm renda familiar bruta per capita de até três salários mínimos. As inscrições serão entre 11 e 14 de junho e podem ser feitas pela internet. E ainda falando sobre educação, a consulta para vagas do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, vai estar disponível a partir desta quinta-feira, 23 de maio. O SISU é o sistema em que as instituições públicas de ensino superior oferecem vagas para candidatos participantes do Enem. As inscrições começam no dia 4 de junho e vão até 7 de junho. Os dados podem ser acompanhados pelo site www.sisu.mec.gov.br. O governo agora fica por aqui. Você pode nos acompanhar pelas redes sociais. Nos vemos na próxima edição amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho